Olá, os amigos que acessam o canal, que é o Wadi. Vamos dar uma olhadinha aqui quais são os benefícios que o cartão de crédito do Mercado Pago, que é da sua conta, Mercado Pago, que é débito e crédito, oferece a você. Seu cartão de crédito já vem recheado de benefícios. Aí está aqui em cima, dezoito vezes, doze vezes, três vezes, que devido até em dezoito. Com seu cartão de crédito Mercado Pago você pode comprar em qualquer estabelecimento que aceita Visa na função Crédito. Comprar produtos em até dezoito vezes sem juros no Mercado Livre. Verdade e sem juros. Ganhar o dobro de pontos nas compras feitas no app Mercado Pago ou Mercado Livre. Aproveitar os benefícios Visa Golden porque o cartão é Golden. Proteção de compras, proteção de preço e muito mais. Clica aqui para saber mais. Tudo isso com anuidade grátis sem sempre. Quer saber ainda mais sobre seu cartão? Acesse nosso blog. Aí é só acessar o blog. Mas é tudo isso mesmo que eu já falei aqui, resumido. E esse cartão do Mercado Pago não é só para quem tem máquina, tá? Qualquer pessoa que queira fazer o pedido do cartão é só ela solicitar o seu cartão preto. Ele vem com crédito desativado, vem no débito. Você antes tinha que ter R$100, agora com R$50 você já pode pedir. Automaticamente você já entra na lista porque já não é mais beta. Na lista porque tem muita gente em análise para você ser analisada. Aí eles vão estipular um limite para você e você receberá a mensagem de aprovação do seu cartão. Como o meu irmão recebeu primeiro do que eu recebi, ainda tem um meu irmão dólar esperando. Então o cartão de crédito Mercado Pago é muito bom, até porque ele está ligado à conta, que é uma conta completa com PIX, com várias coisas. Ainda tem mais. O seu dinheiro na conta do Mercado Pago, ela rende pelo CDI. Você não investe, mas o Mercado Pago investe seu dinheiro e ele corre os juros mais do que a poupança automaticamente. Já vi lá no meu, ocorre tudo direitinho o meu dinheiro que está na conta. É a mesma coisa do Banco Original, que lá tem o Mais Invest, que o dinheiro da sua conta também no Banco Original fica correndo juros pelo CDI também. Se eu não me engano, o Nubank também está fazendo isso também, investindo o dinheiro da conta do cliente, para que o dinheiro não fique parado, mas você pode sacar qualquer valor do seu dinheiro a qualquer momento que você quiser. É isso aí gente, o vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. é Mercado Pago, Mercado Pago, Ponte Smart, Câmera na Frente, Câmera atrás, Flashlight, sistema operacional do Android 4G. Quando clicar no link lá no site, o Adit indicou, vai ter as três máquinas que você escolhe a que você puder comprar. E vai ter a conta do Mercado Pago e este cartão também. Eu também tenho parceria com a... o PagSeguro, quem quiser a máquina do PagSeguro, acessa também o link, são seis links, Moderninha Smart, Câmera na Frente, Câmera atrás, Flashlight, sistema operacional do Android 4G, a máquina não precisa falar, que todo mundo já conhece. Essa máquina do PagSeguro, eles lançaram na frente de todo mundo, é uma máquina com mais tecnologia, com funções que as outras não têm, realmente é um fato, e está aí disponível. Também tem a Moderninha X, que também é Android, e essa Moderninha, ela é portátil, mas ela é Android, é como celular. Realmente é a máquina mais moderna, nenhuma empresa, nenhum desses bancos, nenhum tem. É o PagSeguro que tem, as máquinas mais modernas. E eles ainda lançaram o PagFone, eu não tenho o link do PagFone, que é a frente é celular, atrás é a máquina. É um celular com máquina, ali já você pode instalar aplicativos, mas na Moderninha Smart, não. Só que o PagFone, você não tem os dados que já vem como na Smart e na X. Lá você tem que ter o seu plano de operadora. E outro detalhe, é R$ 1200, lá há essa máquina do PagSeguro, que é bem moderna também, que é um celular e máquina ao mesmo tempo. É bem legal. O PagSeguro lançou duas máquinas, essa é a Fit, que eu também não tenho o link, que senão teria oito máquinas aqui disponível para vocês comprar, mas as que eu tenho já são muito boas, que são seis links. E deixa aí o link da C6P e deixa o link da Tom. Obrigado a todos por comprar as máquinas do meu perfil, você ajuda o canal. Quando os comerciais passarem, veja os comerciais, porque é a forma, se você gosta do canal, você ajuda o canal, eu agradeço muito de coração. Quando você vê o comercial, você está ajudando, que é a forma que o canal é remunerado com pequenos valores, quando você vê o comercial. Se inscreva no canal, dê um joinha, sempre verifique sua inscrição se está tudo ok, sempre dê um likezinho. Se você comentar os vídeos, eu sempre respondo. Todos os vídeos eu respondo, não deixe de responder. Tchau, tchau, um grande abraço e vamos em frente, coisas vão acontecendo. Tchau, 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 tchau.